Ele domina agora, Bustos atrás, recebe, recua, recuando a bola para o zagueiro, Vitão, Vitão atrasando para Mercado, Mercado de perna de leita, fazendo um passe longo pelo meio do gramado para o Alan Patrick, escorando a jogada, movimentando o curto, fazendo o trabalho de bola no balanço agora com Bustos, Bustos jogou no comando, boa bola pra Ener, levou, driblou, mandou pro gol, gol do Inter! Ener, ele, Ener Valencia! Eu falava no ganhando o jogo, ele é uma boa notícia, Ener Valencia! Aparece na frente do zagueiro, tira de lado, ultrapassa na velocidade e mete no canto oposto do goleiro, com fé vai dando, com fé vai acontecendo, com fé vai chegando, é o sonho do Tri da América, nos pés de Ener Valencia! O Inter a 15 da etapa inicial, faz 1x0, Jason Lisboa! Tá, Zé, superando a altitude, superando as dificuldades aqui em solo boliviano, respeitando o adversário, o Internacional começa a construir, suma a classificação para a semifinal da Copa Libertadores da América, numa jogada rápida, mesmo na dificuldade! Arangues pra Alain Patrick, Alain Patrick, ele lança pra Ener Valencia! E aí, ontem, na entrevista coletiva, Mercado disse, o Bolívar no mano a mano é mortal, mas agora, nesta jogada, o mortal foi o Internacional! Porque Ener Valencia ficou no mano a mano, tocou na frente, ganhou do marcador, dentro da área, pelo lado esquerdo, o campo de ataque, com a perna direita, ele encheu o pé! Uma bola quase que rasteira no canto direito do Lamp, que fica parado, o Internacional coloca um pé na semifinal da Libertadores! Com ele, Ener Valencia, Inter 1, 0 Guimarães! A jogada, ela começa muito atrás, o Inter faz uma jogada de pé em pé, ela começa no sistema defensivo, muitos jogadores participam, até chegar ao mercado, o mercado dá um passe mais ofensivo, escorada do Johnny, Johnny pro Bustos, Bustos pro Alain Patrick, e aí você já tem a desmobilização do time do Bolívar, porque houve um passe que quebrou linha, o primeiro foi o do mercado, o segundo foi essa combinação do Bustos com o Alain Patrick, e aí tem o último toque pra quebrar linha, que é o toque na velocidade, que é o toque no ponto futuro, pro Ener Valencia, no mano a mano, pra se virar com a defesa, um contra um, quando fica no um contra um, vai, manda pro cara, foi o que aconteceu, o Inter teve a completa inteligência nesse lance, a inteligência de fazer a bola correr, e a inteligência de, no momento certo, acelerar, não precisa correria, o que precisa é inteligência, o jogo do Inter foi inteligente, 1 a 0 contra o Bolívar, Bruno. O Inter volta a marcar na altitude depois de três jogos, décimo quarto gol na Libertadores da América, e Ener Valencia, três jogos na Libertadores, dois gols, marcou nas oitavas contra o River Plate, e agora marca nas quartas de final, colocando o Inter em vantagem contra o Bolívar. O Inter volta a marcar na altitude depois de três jogos, décimo quarto gols,